Tudo começou no giro de uma liga leve Isso na visão deles, por que será que eles Falam demais, no seu lanço uma nave falam que eu roubei Deve ser por causa desse flow e do Jordan que pisou Deve ser porque sou jovem novo e ando de esportivo Por causa do sorriso, do sucesso repentino Ou dos artigos que trouxeram essas pit pra casa Que trouxeram dinheiro pra conta inchar e ficar milionária Que mudaram a vida de um menor assim que ninguém dava nada E que hoje na pista mede, macho e ficha como porta-voz da quebrada Da quebrada Hoje clareou, sofrimento passou, obrigado senhor Pelo dom que me deu com amor me entregou E graças a ti que eu sou o que sou, quem eu sou, o que sou O que sou, quem eu sou, o que sou, quem eu sou, quem eu sou, oh, clareou O trampo mandou, aumentou, enricou, avançou E o gomou Que trouxeram essas pitch pra casa Que trouxeram dinheiro pra conta inchar e ficar milionária Que mudaram a vida de um menor assim que ninguém dava nada E que hoje na pista mede machifista como porta-voz da quebrada Da quebrada Hoje clareou O sofrimento passou, obrigado senhor Pelo dom que me deu, com amor me entregou E graças a ti que eu sou o que sou Quem eu sou, o que sou Oh, clareou O sofrimento passou, obrigado senhor Pelo dom que me deu, com amor me entregou Graças a ti que eu sou o que sou O que sou, o que sou O que sou, o que sou Oh, clareou Oh, clareou O sofrimento passou, obrigado senhor Pelo dom que me deu, com amor me entregou Graças a ti que eu sou o que sou Graças a ti que eu sou o que sou O que sou, o que sou O que sou O que sou Oh, clareou O trampo, uma dor aumentou Em ricor avançou Arrasou O, clareou O trampo, uma dor aumentou Em ricor avançou O trampo, uma dor aumentou Em ricor avançou